oi e fala bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui de Power Rangers e dando continuação a nossa campanha e eu acho que a gente já tá chegando ao fim então bora que bora dá-lhe que dá-lhe e vamos que vamos e agora eu tô com a trilha e as horas usadas e não deixa ele cair não aí aí foi fazer graça o show já com mais já para tirar uma vida realmente eu vou ter que enfrentar mais alguém e aí o chifrado e tá pega 30 e aí e aí e aí O que é isso? 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 Que Ele que é isso? O que é isso? O que é isso? você não tem ideia do poder que eu possuo um um esse azul aqui só é bom para jogar contra para jogar com ele bichinho chato para jogar com vermelho ó vai acabar com mesmo nem me mexer ainda sabe rapaz se eu não eliminar esse vermelho eu tô lascado não dá não não dá velho olha isso que insano velho eu não cheguei nem relado no personagem confiante que o com o godai é o máximo você foi com a pela são errados nossa O mais difícil para me derrotar aqui vai ser esse aqui. Olha isso, insano, velho. Imagina eu jogando assim. Nossa, velho, que combo lindo. Acabou com esse ponto, bem lindo. Não consigo nem matar o outro, velho. Vamos fazer isso aqui mesmo. Ah, ele defende. Tá exato com o meu. É louco, o que mais é louco? Olha lá, velho. Que bagulho roubado. Tá exato com o meu. É, é, é. Você não tem ideia do poder que eu perdi? Não tem ideia do poder que eu perdi? o meu jogo já me deixou com raiva igual o Power Ranger me deixa não tem um jogo igual tirei tudo a vida do cara que o cara regenerar a vida pelo tanto personagens eu tenho que matar pelo menos o vermelho, eu tenho que arrancar vida suficiente olha lá, como é que o tamanho é mais rápido que o Power Ranger de azul olha lá, eu acho que o cara jogou logo na ultim mid, arrebentando eu morri por causa do bicho eu não posso deixar ele combate, agora eu estou deixando agora eu deixei agora nossa velho, que raiva, mano você não tem noção a raiva que eu pego desse jogo nossa velho, olha lá o cara não deixou ninguém mexer o boot velho tirou quase dois likes já a primeira moscada que eu dou já é você é louco, vem nossa, consegui ah, vamos que jogo difícil vamos, vamos, vamos 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 Se inscreva no canal. 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 Falou.